Música 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 Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha voz já perguntou Minha mãe já perguntou Minha mãe já perguntou Música Música Minha mãe já perguntou Música 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 Maravilhosa Maravilhosa Música 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 Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a trama da vez Gente, ela é mais linda Gente, minhas bailarinas Lá estão no andar de cima do ônibus Elas não param de cantar o repertório do show Será que elas gostam de trabalhar pra mim, gente? Ou será que elas gostam? Mostra, mostra É bom, mas Que quiser acreditar